Boa noite família Palmeiras, começando mais uma entrevista coletiva. Para você, quais as vantagens e desvantagens deste esquema e qual a sua observação do time hoje atuando assim? Principalmente em relação ao Vinha, que é um atleta que frequentemente joga entre os 11 e hoje fez várias funções no campo. Falar sobre sistemas, acho que não vale a pena aqui, isto é assunto de treinador. Todos os sistemas têm vantagens e desvantagens, é um sistema que pode ser super ofensivo. Eu não disse que gostava de jogar só num sistema, gostei 3-5-2, 3-4-3 e 4-3-3. São sistemas que eu gosto de jogar, na altura que o Palmeiras me contratou eu jogava de facto com 3 centrais, mas com jogadores muito agressivos por fora a carregar. Portanto, hoje a ideia era que o Vanderlaaf fosse agressivo a carregar por fora, o Renan fosse agressivo a carregar por fora. Não meti o Kusevich no lado direito, porque infelizmente foi o único jogador que jogou há dois dias e foi o único jogador que se lesionou. E os miúdos portaram-se bem, eu acho que os miúdos jogaram bem, tentaram dar o melhor deles. Juntámo-nos hoje para preparar a equipa e dou-lhes parabéns, porque de facto querem aproveitar a oportunidade. O Garcia teve-me muito bem, gostei de ver o Garcia como lateral direito. O Fabinho mais uma vez entrou e mostrou que é um miúdo com muito caráter, com muita personalidade. O Esteves também, que é um jogador de corredor, hoje teve que jogar com duplo pivô com o Fabinho dentro. O Newton que entrou, o Giovanni que se estreou, o Papagaio mais uma vez teve a oportunidade dele. O nosso lema agora é, eu já disse isto, é fazermos o melhor com aquilo que temos e os rapazes portaram-se muito bem hoje. Pergunta do Fabrício Crepaldi do Globosport.com Você é um técnico que dá muita importância aos reservas durante os jogos, sempre fazendo várias mudanças no time. Por qual motivo você decidiu levar apenas quatro jogadores de linha para o banco hoje? Acho que não é preciso ser muito inteligente porque é que hoje nós trouxemos poucos jogadores. Primeiro porque temos muitos jogadores de fora lesionados, temos o Verão fora, já vos disse que o Wesley tem problemas de pubalgia, hoje tivemos que o guardar, temos o menino que tem um toque, hoje o único jogador que jogou há dois dias lesionou-se e pronto, e é isto, não vou estar a responder a perguntas que são do senso comum. Não trouxe com medo de se lesionar e o único que jogou há dois dias lesionou-se. Eu só espero é que o treinador não se lesione, eu só quero sobreviver estes 14 dias, e eu não me lesionar, isso é que eu quero. Perguntas agora do Luiz Henrique da Rádio Energia 97 e do Bruno Massa da Web Rádio Verdão. Sabemos que o clube sempre pensa em título, mas o Paulista vai ser um laboratório para os jovens do Palmeiras até o fim da primeira fase? Até que ponto vale a pena arriscar, mesmo correndo o risco de não se classificar para a fase final? O clube pensa em títulos, o presidente pensa em títulos, os adeptos pensam em títulos, mas ninguém pensa mais em títulos do que eu aqui. E portanto, aqui eu não vou abrir mão de nada, até porque eu sou mão de vaca, não abro mão de nada, e portanto, falem o que quiserem, foi muito claro, eu não atravessei o Atlântico para vir para aqui passar férias. E quando eu sentir que estou aqui a passar férias, atravesso o Atlântico para o outro lado, porque sei muito bem aquilo que quero, sei muito bem porque é que atravessei o Atlântico, sei muito bem o que é que estou aqui a fazer, e portanto, estamos aqui como disse, não abro mão de nada porque sou mão de vaca, e não há ninguém, ninguém dentro do clube, ninguém, nem adeptos, nem presidente, nem jogadores, que queira ganhar tanto como eu. Podem querer ganhar igual a mim, mas mais que eu, não há ninguém que queira ganhar. Pergunta agora do Bruno Diniz, da TV Globo. Abel, ainda sobre a base, gostaria que você falasse individualmente sobre dois jogadores que subiram para o profissional ano passado, e que isso não deve ser mais usado, o Gabriel Silva e o Renan. São dois atletas que fizeram muito sucesso nas categorias inferiores. O que o torcedor pode esperar deles no profissional? Já estão prontos? Não, olha, nós estamos a trabalhar com 13, 15 jogadores da formação na equipa profissional, é só contá-los. Eu ainda vejo que o Palmeiras é que tem um dos maiores orçamentos. Não sei se é o Patrick que ganha muito, se é o Menino que ganha muito, se é o Garcia que ganha muito, se é o Renan que ganha muito, se é o Vinícius que ganha muito. Nós temos 13 jogadores da formação connosco, e é por aí que nós vamos, vocês sabem qual é o futuro do clube, é por aí que nós vamos continuar, quer gostem, quer não gostem, essa é a identidade do clube, mas, como disse, os miúdos têm-se portado bem, nós temos dado oportunidade a todos, ao Patrick, ao Danilo, que têm sido jogadores que têm jogado no meio-camo de forma frequente, são jogadores que não foram contratados, são jogadores que são criados por nós, são jogadores que em termos salariais recebem muito pouco, e produzem muito, e é isso que nós queremos, queremos jogadores a produzir, eles têm produzido, foi uma aposta não só de agora, mas do passado, e vai continuar a ser, porque é o que nós vemos, nós temos que olhar para baixo, porque é aí que nós temos que buscar reforços, é na formação. André Hernando, Sport TV, os clubes paulistas aceitaram jogar o estadual apertado, por não prejudicar o calendário, mas de que maneira essa decisão pode afetar o time na Libertadores, que é o Campeonato de Palmeiras que tem... Olha, eu sou sempre eu a dar a cara sobre esse assunto, a falar sobre quem, não sou eu que decido, não sou eu que organizo, não sou eu, eu sou treinador, eu sou aqui responsável por dar o treino, portanto, eu não me vou pronunciar mais sobre questões políticas, e sobre as questões políticas, tem que haver alguém dentro do clube que dê a cara, porque eu não vou falar sobre essas questões. As últimas perguntas são da Bebiana Bosson, da ESPN, e o Lucas Basile, da 105FM. Qual foi a conversa que você teve internamente no Palmeiras, depois das fichações no Muro do Allianz Parque? Como que você se sentiu com esse episódio, em relação aos torcedores? Alguns torcedores? Não, olha, eu prefiro, sabem, quando nós olhamos para o Copo meio cheio, eu quero deixar aqui um aviso para toda a gente, quando eu for o problema do clube, quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema do clube, da mesma maneira que demorei um dia a decidir vir para aqui, quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos esses todos os problemas, mas eu prefiro valorizar todo o apoio que tivemos hoje, obrigado equipa, obrigado professores, como eu disse antigamente, as pessoas têm pouca memória, mas eu gosto de bola, é disto que eu vivo, infelizmente, as pessoas valorizam a parte negativa, não tem problema nenhum, podem pintar o que quiserem, podem xingar o que quiserem, a gente vai lá o outro dia e pinta, e lava, e põe outra vez verde, eu só quero aqui esses sócios que escrevam o que quiserem, que se lembrem um bocadinho do trajeto que estes jogadores fizeram, que este treinador fez, e que esta equipa fez, porque, isto, nós temos que pensar todos muito bem, tem que pensar o presidente, tem que pensar os jogadores, tem que pensar o treinador, e temos que pensar todos, que somos um, e se só somos um quando ganhamos, então vamos ter que repensar o nosso lema, ou somos todos um quando ganhamos, ou então, se calhar não estou aqui a fazer nada, se pensarmos assim, eu não estou aqui a fazer nada. Obrigado professor, fechando mais uma entrevista coletiva, boa noite família. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma